Item de número 5, processo 48.500.000.255.2017.14, que vesta sobre o reajuste tarifário anual de 2017 da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural Centro Sul de Sergipe Limitada, a Cercos, a vigorar a partir de 29 de abril de 2017. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia, que não participa da reunião, tendo em vista viagem a serviço. Portanto, o voto será lido pelo diretor José Jurosa Júnior. A Cercos atende atualmente cerca de 5.000 unidades consumidoras, cujo consumo de energia representa a receita anual de aproximadamente 5 milhões de reais. Em 30 de julho de 2008, foi firmado o contrato número 9 entre a União e a Cercos, por meio da ANEL, e esse contrato tem por objeto a regulação e exploração pela Permissionária de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. Esse contrato prevê a periodicidade anual de reajustes de tarifas de energia elétrica permissionária, mediante aplicação de fórmula específica. A Resolução 704 define as regras de reajuste e revisão tarifária das Permissionárias de Serviço Público de Energia Elétrica, minuta e minuta do termo aditivo ao contrato. E, pela nova regra, as Permissionárias poderiam optar por assinar o novo termo aditivo ao contrato de permissão, ficando livre para definir a parcela B, seguindo a metodologia do ProRet 8.4, ou continuar com a tarifa do 8.1. A Cercos optou por não celebrar o termo aditivo ao contrato e permanece com as tarifas estabelecidas pela ANEL, seguindo a metodologia do submodo 8.1. A Resolução Homologatória de 2068, de abril de 2016, prorrogou as tarifas da Cercos até o processamento em definitivo. E a Resolução Homologatória 2225, de 18 de abril de 2017, consolidou o resultado da segunda revisão tarifária de 16 da Cercos. A SGT, pela nota técnica do número 100, consolidou o cargo de reajuste anual de 2017 da Cercos. Em 25 de abril de 2017, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico administrado por essa agência e identificou que não consta inadimplência relativa às obrigações setoriais para com o setor elétrico registrado em nome da Cercos, conforme estabelecido na Resolução 558. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou, e o reajuste tarifário anual da Cercos conduz o efeito médio das tarifas a ser percebido pelo consumidor de 50,01%, sendo 32,2% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 50,53% em média para os consumidores conectados em baixa tensão, conforme a tabela abaixo. Isso muito em função dessa retirada do subsídio, né? Você vai retirando, está aumentando isso, enquanto não resolver essa questão do decreto. E essa diferença entre o efeito de alta e baixa tensão decorre de nova estrutura tarifária, que foi redefinido no momento da segunda revisão tarifária, impactando mais intensamente os consumidores de baixa tensão, pelo fato do custo de expansão ter aumentado mais nesse nível de tensão. E esse efeito médio de 50,01% decoi no reajuste dos itens de custo da parcela A e B, calculado conforme o contrato de permissão, na inclusão dos componentes financeiros apurado no atual reajuste tarifário e compensação nos 12 meses subsequentes, e também na retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo tarifário que vigoraram até a data de reajuste e processamento. E a atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para um efeito médio de 15,6%, sendo 11,92% referente à avaliação dos custos da parcela A, e 3,68% na avaliação dos custos da parcela B, em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste para a compensação nos 12 meses subsequentes, e esses contribuíram com 6,12% para o reajuste da Cercos. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros em 2015 e os efeitos da revisão de 2016 representaram o aumento de 28,29% no atual reajuste. Desse modo, o efeito tarifário médio a ser precibido pelo consumidor de 50,01% representa a conjugação dos três movimentos tarifários explicitados, 15,6%, resultando da atualização dos custos da parcela A e B, a inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário de 6,12%, e o efeito da retirada dos componentes financeiros em 2015 e os efeitos da revisão de 2016, que representam 28,29%. E o gráfico 1 apresenta os custos que conduziram ao efeito médio. Na verdade, só tem o encargo setorial que foi negativo, o resto é tudo positivo. E o gráfico 2 apresenta o efeito no presente reajuste comparado com o processo tarifário de 2015, que aí nós temos o degrau, as tarifas de 2015. O econômico em 2015 foi negativo em 4,5%, o efeito em 2016 positivo em 27% e 17% também com 27%. E aí, se você somar todo esse percentual, dá um valor bastante significativo. E a tabela 2 apresenta os itens de custos que conduziram ao efeito médio com a avaliação dos cálculos de revisão de 2016 e o IRTA de 2017. A participação percentual dos usos da parcela A e da parcela B na incorporação, na composição do IRT. A distribuição da receita para cobrir o custo da parcela A e da parcela B. E a contribuição de cada componente financeiro para a formação do índice de reajuste final, além da contribuição da retirada dos componentes tarifários, considerado no último processo tarifário. Quanto à parcela A, destaque-se o encargo setorial com a avaliação negativa de 14,6% em comparação dos valores do último processo tarifário, correspondendo a um efeito negativo de 0,48%. E ressalta que a avaliação de menos 24,34% da CDE, correspondendo a um efeito de menos 0,37% por conta da diminuição do valor unitário do encargo. Também o Decreto 9022, de março de 2017, que revogou o Decreto 4541, de 2002, em seu parágrafo 2º do artigo 8º, traz o comando que, até o início da subvenção da CDE, para compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de carga no mercado cooperativo de eletrificação rural, o desconto vigendo a tarifa de energia elétrica aplicada ao suprimento das cooperativas, constitucionária e promissionária, ser reduzido a partir da segunda revisão tarifária da constitucionária ou o permissionário, a razão de 25% ao ano. E no caldo da revisão tarifária de 2016, foi retirado 25% do desconto na compra de energia. E no presente reajustes também estão sendo retirados mais 25%, resultando do desconto da tabela abaixo. Então, está aí a Energiza, que é a principal supridora. O desconto anterior era 47,77% e agora já está em 35,82%. E essa compra de energia variou positivamente em 54,32% em relação ao processo anterior, contribuindo no RTA com 10,95%. E a diminuição do desconto presente de reajustes correspondeu a um efeito positivo de 8,68%. A diferença entre o efeito final e a redução do desconto deve-se à alteração do custo do mix de energia comprada. Observe que o gasto com o transporte de energia contribuiu com o efeito de 1,45% do RTA. E a variação deve-se principalmente à alteração dos valores da supridora. Quanto à parcela B, que contribuiu para o aumento tarifário em 3,68%, na atualização da parcela B, considerou a variação acumulada de IPCA de 4,57%, subtraído o fator X de menos 0,85. E os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento, o custo da composição da ICDACER com 100 tributos. No gráfico 4, que trata contributos, o custo da distribuidora é em 60,3%, da transmissão 8,6% e da energia 20,2% e o encargo central é 2,3%. E os impostos em 2,5%. Quanto aos componentes financeiros, destaque-se o ajuste financeiro da postergação da segunda revisão, que corresponde à diferença entre os valores da tarifa aplicada durante o período de referência, que foram as tarifas prorrogadas de 2015, quanto aos valores calculados na revisão de 2016. E para esse cálculo, considerou-se a diferença das tarifas multiplicadas pelo mercado. Como os valores das tarifas finais da revisão de 2016 continham valores superiores às tarifas de suprimento, TUS e TE, que os de fato foram pagos pela prevencionária, essa diferença também está sendo considerada. E abaixo segue o quadro de resumo dessa conta. Então, nesse quadro, nós temos aí a diferença de compra de energia. Quanto à evolução da tarifa V1, observa-se que ela está cada vez mais descolando positivamente da tarifa da sua supridora, que é a Energiza, que tem, nesse caso, R$ 467,69 da V1 e a cooperativa R$ 681,93 por megawatt-hora. Quanto à subvenção da CDE, o valor a ser repassado pela Eletrobras a certo no período de abril de 2017 a março de 2018 será de R$ 58.379,37. E esse valor já contempla a diferença entre reajustes previstos e reajustes realizados entre abril de 2015 e março de 2017. Então, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas, o diretor Tiago vota pela emissão de resolução homologatória, conforme no taxa a fim de homologar o reajuste tarifário anual da Cercos, a vigorar a partir de 29 de abril de 2017, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 50,01%, sendo de 32,2% para os consumidores conectados em alta tensão e de 50,53% para os de baixa tensão. Além de fixar as tarefas de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da Cercos pela subvidora Energiza, e também fixar o valor das cotas da CDE e do ProInfa, além de homologar o valor mensal do recurso da CDE, R$ 158.379,37. A CDE passar pela Eletrobras da Cercos, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto, diretor Tiago. Em discussão. Aqui, para mim, é uma situação insustentável. A diferença entre a tarifa da permissionária e da supridora, aqui tem uma distância imensa. Além do tamanho do reajuste, R$ 681,00 por megawatt-hora, talvez seja a tarifa mais alta. Comparativamente com a da supridora, claro que aqui é uma tarifa teto, a permissionária, até pela condição de cooperativa, pode, eventualmente, aplicar uma tarifa mais baixa do que a teto, porque, na condição de cooperativa, talvez isso até é facilitado. Mas, aqui, a principal razão é essa questão do decreto de não permitir interrupção da retirada do desconto. Nesse caso... É, sim. Lembrando que há... Os consumidores da cooperativa, no caso, eles não pagam o ICMS na fatura, coisas que as consumidoras pagam. É, o que o David está... É, porque aí não tem... No outro ainda falta o ICMS. O que o David está dizendo aqui é que, de alguma maneira, isso é atenuado pelo fato de... Pelas características de cooperativas, elas não pagam tributos, alguns tributos, ICMS, e aí o preço final tende a equilibrar um pouco mais pela ausência do pagamento do ICMS. Mas, de fato, é uma situação que realmente não se sustenta, né, em longo prazo. Mas, enfim, o processo leva a esse valor. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural Centro-Sul de Sergipe, Cercos, a vigorar a partir de 29 de abril de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 50,01%, sendo de 32,20% para os consumidores conectados em alta tensão e de 50,53% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativos ao suprimento da Cercos pela supridora Energiza Sergipe, fixar o valor das cotas anuais da CDE, do Proímpico, e homologar o valor mensal de recurso da CDE, pouco mais de 58 mil reais, a ser repassado pela Eletrobras a Cercos, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.